Olá pessoal do TRF, estamos aqui para corrigir o simulado de direito constitucional a questão que a mim competia sobre organização político-administrativa, matéria que a gente trabalhou em aula e com certeza aparecerá na tua prova. Olha só, a questãozinha que eu fiz para vocês foi a questão de número 31, diz ela assim, bem tranquila a questão. No tocante às competências previstas na Constituição Federal, analise as assertivas. Então vamos lá, primeira assertiva, vamos analisar se ela é verdadeira ou falsa. A competência da União de assegurar a defesa nacional pode ser delegada aos estados por meio de lei complementar. Primeiro, competência da União de assegurar a defesa nacional é uma competência o que? Político-administrativo, é um ato de gestão, está lá no artigo 21. Se está no artigo 21, trata-se de uma competência exclusiva da União. Sendo assim, ela é indelegável. Está errada a primeira assertiva. A primeira está errada porque ela é indelegável. Vamos ver a segunda. É competência comum de todos os entes da federação preservar as florestas, a fauna e a flora. Tranquilamente é uma competência comum, está lá na tua Constituição Federal, como uma competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Lá no artigo 23. Vamos para a terceira. Compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre a produção e consumo. Também está lá na tua Constituição Federal, como uma competência concorrente, sem problema nenhum. Inciso 4º. A competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados. Opa! Só um pouquinho, o teu artigo 24 não diz que, tratando-se de matéria de legislação concorrente, a União cria a norma geral e os Estados criam a norma suplementar. Os Estados suplementam a norma geral criada pela União. Mas, a ausência de norma geral não tira o poder dos Estados de criar essa norma geral. Então, o que deveria aparecer na tua assertiva de número 4? A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, está errada a tua assertiva 4ª. Vamos para a quinta. A superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga a eficácia da lei estadual. Revoga a eficácia da lei estadual? Não, não, não. Suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Suspende. Artigo 24, parágrafo 4º. Suspende. E não. Revoga. Sendo assim, é correto o que se afirma em... Bueno, ficou só a segunda e a terceira como corretas. Resposta certa, letra E, de Equador. Espero que vocês tenham feito uma boa prova. Até mais!